Apesar de José Castelo Branco ter sempre estado envolvido em controvérsias, o socialite de 61 anos parece estar a atravessar um dos momentos mais difíceis da sua vida. Desde que regressou a Portugal em março para o batizado da neta, a sua vida tem estado em volta em problemas. O regresso ao país foi marcado por uma série de eventos tumultuosos. Após uma discussão num restaurante do Barro Alto, cujo vídeo se tornou viral nas redes sociais, e de ter sido expulso do hotel onde estava hospedado, José Castelo Branco foi agora acusado de violência doméstica contra a sua mulher, Betty Grafstein. Betty está internada há duas semanas, tendo fraturado o fêmur e sofrido ferimentos no braço esquerdo, além de ter contraído pneumonia. A mulher, de 95 anos, revelou a profissionais de saúde que foi empurrada pelo marido, resultando numa queixa apresentada pelo hospital ao Ministério Público. Zulmira Ferreira, amiga próxima do casal, revelou que o filho de José, Guilherme, está, de rastos, com toda esta situação e decidiu manter-se afastado para proteger a sua família. Zulmira também relatou que José Castelo Branco foi expulso do hotel onde estava instalado devido aos distúrbios causados no restaurante do Barro Alto, no mesmo dia em que Betty Grafstein foi operada. Agora, ele enfrenta dificuldades financeiras para contratar um advogado. Por causa destas controvérsias, José Castelo Branco foi acolhido pela amiga Marluce Ferreira, ex-mulher de Carlos Cruz e mãe de Marta Cruz. Apesar da relação entre Marluce e José Castelo Branco ser de longa data, ela já informou que a ajuda poderá não ser permanente. Marluce Revuredo Silva, que ofereceu abrigo ao Socialite, é o mais modelo brasileira, agora psicóloga e coach. Ela conheceu José Castelo Branco há cerca de 40 anos, quando chegou a Portugal vindo do Brasil. Apesar da longa amizade, fontes próximas afirmam que o acolhimento em sua casa no Estoril poderá ser temporário, uma vez que Marluce deixou claro que não pode oferecer ajuda por tempo indeterminado. Há uma semana, segundo fonte próxima dos dois amigos, chegou a casa de Marluce e disse-lhe, ajuda-me, não tenho onde ficar. Fiquei sem sítio onde dormir. Estou sem abrigo. Julgava que ia voltar já para Nova York e agora não tenho onde ficar. Estes eventos tumultuosos refletem um momento de grande desafio para José Castelo Branco, tanto pessoalmente quanto financeiramente, e o futuro permanece incerto para o Socialite, cuja história continua a atrair a atenção do público e dos meios de comunicação. Estes eventos tumultuosos refletem um momento de grande desafio para o Brasil.